Seja qual for a maneira como você me julgue, não tem absolutamente nenhum impacto sobre mim, porque eu estou completamente chapado. Eu não dei esse privilégio a ninguém, que alguém possa me fazer feliz, que alguém possa me fazer infeliz. A qualquer momento podemos estar fazendo algo de errado, então ouvimos a todos. Mas o que eles dizem não determinará como eu sou. Então, sabe, Guru, um tempo atrás, aconteceu uma situação em que uma amiga minha estava bêbada. Então, quando ela estava no estado de embriaguez, ela dizia isso repetidamente. Por favor, não me julgue enquanto eu bebo. Por favor, não me julgue. É, mas ela perdeu o julgamento dela, mas você, ela não quer que você... Então, a minha pergunta é, quer seja álcool ou não? Na vida, por que ficamos tão apreensivos sobre o julgamento dos outros? E como podemos evitar que isso impeça que sejamos felizes? Olhe para mim. Veja, eu estou sempre chapado. Nunca toquei nenhuma substância, porém sempre chapado. Você pode me julgar como quiser. Porque... Uma coisa é, eu estou chapado de tal forma que eu não perdi o meu julgamento de forma alguma. E ao mesmo tempo, seja qual for a maneira que você me julgue, não tem absolutamente nenhum impacto sobre mim, porque eu estou completamente chapado. tendo dito isto, a razão pela qual este consumo de álcool e drogas está crescendo da maneira que está crescendo no mundo é isso é porque os céus estão desabando. Sim, eu estava em Bangalore há apenas três, quatro semanas. Havia mais de oito mil pessoas participando de um programa de dois dias comigo. E perguntei casualmente, quantos de vocês acreditam que irão para o céu? Somente cinco levantaram a mão. Então perguntei, vocês todos são pessoas do inferno? Não, é só que o paraíso e o inferno desabaram na mente das pessoas. Esta é a primeira vez na história da humanidade que tantas pessoas no mundo podem pensar por si mesmas. Do contrário, o seu padre, o seu mula, o seu pandita, ou um livro estava pensando por você. É a primeira vez que tantas pessoas conseguem pensar por si próprias. Se estão pensando certo ou pensando errado, existem muitas questões sobre isso. Mas se eles estão pensando certo ou errado, mas eles estão pensando. Assim, todas as coisas ilógicas estão naturalmente desabando. Esta geração ainda não se afastou totalmente disso. Ainda existe medo. Eles não podem dizer abertamente. Não existe nenhum maldito inferno ou céu. Eles ainda têm receio disso. Mas eles estão tentando construir um pequeno paraíso para si mesmos aqui. Então, Ei, espere, espere. Então, naturalmente, quando eles não são capazes de fazer por si mesmos por meio da sua própria inteligência, eles vão recorrer às drogas. Hoje em dia, apenas citando as sociedades ricas, porque toda a sociedade aspira a ser assim, digamos você pega os Estados Unidos, que é a nação mais rica do planeta atualmente. 70% da população dos Estados Unidos está sob prescrição médica. Outros 30%, é claro, comprando no mercado negro. A nação mais rica, obviamente a riqueza não está funcionando. Para ser saudável, você precisa de químicos. Para ser alegre, você precisa de químicos. Para ser pacífico, você precisa de químicos. Para estar em estado de êxtase, claro, tenho êxtase. Então, eu não estou nem mesmo vendo isso moralmente. Não é nunca uma questão moral para mim. Se 90% dessa população agora estiver consumindo químicos, acredite, a próxima geração que produzirmos será uma geração muito inferior a nossa. Se produzirmos a próxima geração inferior a nós mesmos, estaremos cometendo um crime contra a humanidade, porque a próxima geração deve estar pelo menos um passo à nossa frente. Caso contrário, fracassamos. Perdemos todo o processo de civilização quando produzimos uma nova geração que é, na verdade, menos do que nós. Então, estamos caminhando para isso rapidamente, a menos que ensinemos seres humanos individuais como simplesmente se sentarem aqui e se tornarem irradiantes. Chapado o suficiente ou não, basta olhar para mim. Mas será que eu estou consciente o suficiente, alerto o suficiente, claro o suficiente? Se existir uma maneira de se intoxicar sem perder o juízo, sem perder sua consciência, sem perder sua inteligência, isso é uma grande coisa? A intoxicação é uma coisa fantástica. O único problema é que ela tira o seu discernimento, tira a sua inteligência, deixa você incapacitado. Esse é o problema, não é? É verdade. Pergunte a qualquer um, você não está nas ciências médicas, mas pergunte a qualquer um, é verdade que este corpo aqui é a maior fábrica de química do universo neste momento, pelo menos do universo que conhecemos? O único problema é você é um péssimo administrador. Se você soubesse como gerenciar este, você estaria como eu, sempre irradiante. Qualquer um pode dizer o que quiser, qualquer um pode fazer o que quiser. Este é assim, sempre. porque eu não dei este privilégio a ninguém. Que alguém possa me fazer feliz, que alguém possa me fazer infeliz, que alguém possa me fazer miserável. Agora mesmo, você é uma consequência da opinião de outras pessoas. Onde você planeja ir assim? Qualquer um pode te arruinar. Você saiu, alguém lhe disse, Shreya, você é o ser humano mais maravilhoso que já vimos. Então você estava flutuando naquela nuvem. Que número? Que número? Nove. Ah, no sul dizemos onze. Você estava flutuando nas nuvens, não importa o número, e você voltou para casa. As pessoas em casa lhe disseram quem você realmente é. E a nuvem cairá? Não, não. É muito importante que nem dessa maneira, nem daquela maneira. Nós ouvimos a todos porque podemos estar fazendo algo de errado. Olá? A qualquer momento podemos estar fazendo algo de errado, então ouvimos a todos. Mas, o que eles dizem não vai determinar como eu sou. Nunca, jamais. Isso você deve corrigir. E você deve contar para sua amiga quando ela não estiver bêbada. Porque, caso contrário, ela não vai entender. E você deve contar para sua amiga.